Marcar e já leva 29. Será um bom recuo seguramente. Mais um. Tem António Tentes pela frente. Não vai à primeira, vai à segunda e vai à primeira. É um ano de muito defesa. Mais uma rotação espetiva e por fim de desistão. Que qualidade ao seu lado. Mário Lourenço, Pedro Cruz, Nelmiro Alto, um grande gol. Máxima passada.